Ó, nesse momento os alunos gritam exasperadamente a presença do diretor. O diretor se trancou lá dentro da escola, junto com os invasores. Olha lá. Olha aí, olha aí. O Alexandre, segundo informações, ele apoia o movimento, Pedro. E isso se confirmado, e a gente está dando o direito de resposta para ele, quer ouvir ele, se confirmado, é gravíssimo, é gravíssimo essa situação. Como que um diretor apoia o movimento ocupacionista? Ele está desprezando os próprios alunos que querem ter aula. A maioria aqui quer ter aula. Pedro, é Juquiel dos Santos, Direto da Notícia.